Música Boa tarde Deus abençoe todos vocês que vão assistir esse vídeo aqui, né diretamente daqui do sul da Bahia para o Brasil e o mundo vendo as belezas naturais aqui do sul da Bahia do nosso Nordeste as plantações de cacau, né, que é o forte daqui da Bahia, daqui do sul da Bahia, né e o carreteiro comendo a faixa aí aí vai vendo tudo balzeiro, carreteiro comendo a faixa a gente tem que sair para a banqueta com o caminhão vendo as bananas muitas coisas bonitas as divisas aí, Petrolândia Teolândia e o presidente troquei Neves essas motos aí nas banquetas aí, aí tá certo mas tem que entrar na banqueta não tira razão não vai andar numa pista dessa com um movimento desse mas tem cara que insiste mesmo e deixa na pista os pano andava aí e os matagal a floresta e por aí vamos nós operando aqui o canhazão brancão canhazão sergipano tá só E aí, depois da curva é o povoado Ponto Novo onde nós vamos concluir a carrada vem a carreta lá atrás se der para entrar logo, galera se não der, eu pego a banqueta ela vem muito ligeira e ali vem carro já vou ficando por aqui deixa eu ver se está limpo lá para eu poder entrar ali está sujo tem que ter a senha, galera para entrar com cuidado com boa visuabilidade visuabilidade, né mano causar problemas era bom botar ali, né não, não, não Vamos lá. É galera, chegamos aqui já, né? Beleza? Tirar aqui o fone. Pois é, já está vindo aí o outro carro aí, né? Acho que ele vai tirar esses carros pequenos daqui para a gente encostar. Vamos ver como é que ele vai fazer, né? Beleza então, valeu. É galera, agradecendo aí a vocês aí por tudo, né? Que vão ver, vão assistir nesse vídeo. É só vitória, né? É só vitória aí. Chegando as bananas aqui para a gente completar a carrada. Só de boa e com fé em Deus. Eu acho que nós vamos sair mais cedo hoje. Estamos vendo ainda, né? Na certeza não, mas... Quer ver, um chega cedo e outro demora. Mas tudo está indicando, né galera? Então só queria agradecer a vocês. E... Pedindo a vocês que se inscrevam lá no canal, né? Deixem seus joinhas, seu like. Seus comentários, né? Seus relogios, suas críticas também. Nós assistamos tudo. Nós dependemos de vocês aí, galera. Beleza então? Olhando aí que ele está encostando lá atrás, no fundo. Do caminhão, né? Para fazer o descarregamento. E Deus vai abençoando. Aí estão lá. Vem pelos próprios olhos. O carro está lá encostando. Porque eu fico aí, mas esses carros pequenos botaram aí na sombra. Aí até é bom para o cara dormir, rapaz. E nós tiramos esses carros, carra de boa. O carro está ali. Já começa a banana lá. Tem uma lachonete lá. No outro lado lá. Eita, está encostando aí, hein? Está encostado. Agora vamos passar a mercadoria. É o meu caminhão. Né? Ali tem umas caixas em cima da... Da S10. Entendeu? Olha lá o fundo dela lá. Para o travesor. Esta rua de... Ponto Novo. A rua aí que a gente está subindo aí, galera. Atravessa e sai lá. Outro lado. Sai da pista. Porque aqui é um morro, né? Ali tem um lava-jato ali. Estou lavando aquele caminhão lá. A lava-jato e a lachoneta ali. E agora a gente já subiu aí em cima. Estou subindo em cima aí para concluir a carrada, né, galera? Beleza, então? É... Sucesso. Pois é assim, galera. Na batalha, né? Já almocemos aí, graças a Deus. Estamos aqui só esperando. Acho que eu vou armar a rede aqui, dormir um sono, né? Vai tocar a noite todinha. Esta BR por aí acima. Que para lá é subindo. Para o Nordeste, né? Nós estamos no Nordeste. Mas para lá é subindo. E para cá é descendo. Para o lado do Rio de Janeiro, São Paulo. Entendeu? É... Vitória. Do Espírito Santo, né? Para cá é descendo. E para lá é subindo. Mas só de boa, galera. Um forte abraço aí, irmão David. Um forte abraço aí. Toda a galera aí inscrita do canal. Deus abençoe a todos. Ok?